Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o fundo imobiliário BTCI11, ok? Baita fundo aqui interessante, pagando bons dividendos, como vocês podem observar, né? É um fundo do BTG Pactual, ele é um fundo de quê? Dívida? Fundo de papel, um fundo de CRI, vem aqui com a sua cotação, abaixo de R$ 9,00, né? R$ 9,76, fechamento aqui do pregão do dia 21 de setembro, subindo R$ 0,01. E quem comprou já nos últimos cinco dias não é diferente, tem aí uma valorização de R$ 0,10, ok? 1% de valorização, quem comprou já nesses últimos 30 dias, vale a pena salientar que houve o quê? Anúncio e pagamento de dividendos, ele vem subindo R$ 0,26, ok? A tendência, meus amigos, é que bons ativos aí continuam se valorizando após o corte na Selic. Inclusive, a gente teve aí mais um corte no dia 20 de setembro, conhecido como ontem, estou gravando dia 21, de 0,5%. Selic caindo, bons ativos tendem a se valorizar. A galera migra lá da renda fixa para a renda variável, buscando fixar bons retornos para o longo prazo. Olha só, nos últimos seis meses a gente tem 8% de valorização, R$ 0,79, fora dividendos que ele pagou. E também, nos últimos 12 meses, tem queda? Não. Muita atenção. Antes de eu te contar, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho e deixar o seu gostei. É de graça, não paga nada. Então, já clica no joinha, qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja só, houve um desdobramento. Ele era, sim, aqui um fundo imobiliário da base 100. A galera pagava ali 99, 80, como a grande maioria dos fundos imobiliários que a gente tem. Porém, essa tendência de fundo imobiliário da base 10, ela vem aí cada vez mais presente, viu? E isso facilita a liquidez, a negociação, o reinvestimento, principalmente para pequenos investidores, como eu, como a grande maioria aqui do nosso canal. Olha só, lá em novembro de 2022, quase um ano vai estar inteirando, ela fez esse desdobramento. De lá para cá, a gente tem, sim, uma alta. Claro, não é uma alta tão grande, mas tem aqui uma alta e ainda temos o quê? A valorização com dividendos. Olha só, que nos últimos 12 meses ele pagou R$1,23 aqui em proventos, como vocês viram. Tem o último relatório gerencial, eu vou mostrar onde é que o fundo investe. Está com dividend yield sobre a cotação atual, muito bom. 12,63%, não é brincadeira, ok? Olha só para vocês visualizarem aqui. A menor cotação, como vocês podem aqui estar observando, a gente teve R$8,47 e a maior cotação foi aqui, meus amigos. Infelizmente não teve um registro, mas parece ser a cotação atual. Seria aqui R$9,81. Esse R$89 é pura ilusão, é antes do desdobramento. Então não se iludam, tá? Vamos lá dando continuidade para o relatório gerencial. São 35 páginas, mas eu sempre comento com vocês. A gente nunca passa em todas elas, por quê? A gente passa nos principais pontos, viu? Muitas vezes não muda tanta coisa assim, a não ser que tenha uma nova subscrição, uma movimentação aqui no fundo. Valor patrimonial é R$1 bilhão, R$1 bilhão e R$24 milhões. A gente tem R$10,30, seria o valor patrimonial por cota, o dividend yield, girando aqui na faixa dos 12% e ele vai pagar essa média de R$0,10. Veja que no fechamento de julho a cota estava a R$9,40, o valor de mercado R$935 milhões. Atualmente o fundo também está nessa média, que é um desconto, patamar interessante demais. E olha só, a gente consegue visualizar na página número 4 o demonstrativo de resultados do fundo. Veja só o que ele teve de receitas. No mês de junho para julho, a gente teve aqui uma elevação. A maior receita que a gente teve foi agora. R$11 milhões somente com receitas de CRI, fundos imobiliários R$813 mil, com fundo de investimento em renda fixa, também essa média. Totalizando R$12,7 milhões de receita e um lucro líquido, que aqui o resultado do fundo foi de R$11,8. Lucro líquido por cota, 11 centavos e ele pagou 10. Então sobrou ainda o quê? A gordurinha. Ok, sobrou uma gordurinha ali para trás para poder manter o dividendo, dando aqui um retorno em relação ao CDI, já considerando, meus amigos aqui, questão de posto de renda, R$122 mil, então está muito legal. Muito bacana o retorno que ele vem entregando, por isso, o fundo vem aqui crescendo tanto assim, olha só a evolução que ele tem com a sua base de cotistas. Ah, Lucas, antigamente, sim, antigamente, ele tinha um outro ticker de negociação, assim como o SDIU virou TRXF. Olha só, o SDIU virou TRTB, o negócio assim, comenta aí, estou confundindo aqui agora durante o vídeo. Olha só, meus amigos, de um ano para cá, fundo mais que dobrou a sua base de cotistas. Acredito que ainda este ano ele pode chegar a 110, 120 mil cotistas, se continuar desse jeito que está indo. Por que, Lucas, ele teve esse crescimento tão grande? Devido ao desdobramento, facilita muito mais o pequeno investidor e mais investidores a estarem comprando cotas desse fundo. Olha só, que ele tem aqui uma grande indexação pela inflação, 62% do fundo investe em IPCA. Temos aqui, CDI, 34%, CDI mais 2,9% e tem também um pouquinho de GPM, 4%. Duração média ali de 4,7 anos, as dívidas que possuem segmento, a maior parte é o segmento de logística e concentração, como vocês podem observar, estamos aí fortemente concentrados no Sudeste. Que tem aí também, meus amigos, um giro maior de capital. Por mais que muita gente não gosta, Sul e Sudeste, a gente tem uma relevância bem maior quando a gente fala de questões financeiras. Veja aqui na página número 7, já é possível observar os ativos do fundo. Olha só, fica bem claro aqui, CRI, tem o código, tem se é IPCA, se é CDI, mais alguma taxinha. O percentual aqui da carteira do fundo, olha só, PL, Casa Shopping, 6% está nesse PL. Nesse CDRP, que deve ser um centro de distribuição, 4,5%. Qual taxa, Lucas? Inflação, inflação mais nova, inflação mais 5%. É assim que você faz a análise do CRI. Ah, eu quero ver o detalhamento lá embaixo. Lá embaixo ele vai estar te mostrando todo esse detalhamento. Olha só, a partir da página número 9, a gente tem o detalhamento aqui por CRI. Então, fundo bem claro, simples de analisar com todos os dados, pagando bons dividendos, está descontado. Quem está por trás de tudo isso? BTG Pactual, ótima gestora, banco altamente conhecido. Então, super tranquilo, vale a pena tirar um tempinho para poder analisar este fundo imobiliário. Todos os dados aqui também tem, bem claro, CNPJ, tudo certinho para vocês. E para fechar com chave de ouro, vamos passar na onde? Lá no Status Invest, veja meus amigos aqui, no próprio Status Invest, mostra para a gente, atualmente, que temos o quê? Descontinho de 5%, ok? Por cota. A cada R$0,95 é possível comprar R$1,00 de patrimônio. R$10,29 é o valor aqui da cota. Neste momento, ele conta já com 110 mil cotistas, é o que eu falei para vocês. Ainda este ano, ele deve chegar a 110, 120 mil, 110 já passou, desculpa, 120 mil ainda este ano, se continuar desta maneira. E a liquidez também está bem bacana, R$2,2 milhões, ele segue aqui sendo um fundo bem negociado. E neste mês de setembro, ele divulgou para a gente aqui mais uma vez, R$0,10 em dividendos, já pagou também no dia 15, ok? O que possibilita, possibilita este reinvestimento, ok? Bem bacana já, você já comprou, já recebeu dividendos, já reinvestiu. A média aqui que ele vem pagando de R$0,10, está bem tranquila, há bastante tempo ele está entregando aqui esse retorno, viu? Se você tem cotas deste fundo na sua carteira, comenta aqui para mim, se você investe já no BTCI, o que você acha deste fundo imobiliado. Deixa aqui para a gente nos comentários e se você está chegando por aqui agora, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Tudo isso é de graça e não paga nada. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta para a gente aqui também logo abaixo. Meu nome é Lucas, bons investimentos, forte abraço e até a próxima. Obrigado.